YouTube, no esporte show esse canal que é chibata e a torcida Fala galera, é com imensa satisfação que eu tô aqui pra falar com vocês Primeira coisa que eu quero falar aqui, deixa o like, compartilha Que a informação que eu tenho é uma bomba aí Alguns amigos meus do Rio Grande do Sul Tão informando que o Internacional tem interesse no jogador Mikael Aí eu pergunto a você torcedor, vale a pena vender pra um time do Brasil A renda per capita é menor do que na Europa Outra informação que eu recebi, times da Rússia, times do leste europeu Também tem interesse no jogador Até agora, só o time de Portugal, Potiponense Que mostrou interesse do lado da Europa Central Que mostrou interesse em ter o jogador Eu acho que ainda não é momento de vender Mikael Não é momento não Se for vender Mikael, que venda pra um lado europeu Porque o time do Brasil não tem grana pra pagar Vai pedir parcelado, vai pedir sem acordo Vai pedir acordo E aí a gente precisa ter o dinheiro na mão Pra poder fazer as coisas certas no momento certo Porque se cai de divisão, o que é que vai acontecer? O esporte vai perder a oportunidade De vender Mikael mais caro, mais alto o valor E eu acho que tem que vender no momento certo Ele tem que fazer aqui o campeonato pernambucano A Copa do Nordeste E aí consegue sair com essa venda Outro também que pode estar saindo do esporte É o jogador Gustavo Gustavo Com certeza não vai ficar no esporte Com certeza O metaliste já mandou a proposta O esporte recusou Deve vir outras propostas por aí O time dos Estados Unidos aí pode ser que venda Que venda não, que compre né Que compre o Gustavinho O reizinho da ilha Jogo muito importante O jogador tem que estar focado contra o Bahia Na quinta-feira e por aí vai Mas até agora O time do Internacional Mostra bastante interesse no jogador Mikael Informação que eu recebi de ontem pra hoje Já vou soltando aqui pra vocês logo Beleza?